Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quarta-feira de uma semana sem Atlético, né? Quarta-feira de data FIFA. A gente tem até a seleção brasileira treinando no CT do Caju. Bento, Bruno Guimarães e todos os outros jogadores convocados estão fazendo as atividades na estrutura do Atlético, que é realmente uma estrutura da cima da média, o melhor centro de treinamentos do futebol brasileiro. E o Atlético também volta às atividades no dia de hoje, depois ali do jogo contra o Palmeiras. Os jogadores tiveram uns dias de descanso para aí sim voltarem às atividades hoje. E vai ser um momento muito importante da temporada. Vai ser um momento fundamental da temporada, que é o primeiro momento que o técnico Martim Varini vai ter uma sequência de sessões de treino com os jogadores. As cobranças em relação ao Varini já estão aumentando e acho que as cobranças precisam acontecer porque o Varini trouxe muita coisa boa, mas ainda precisa mais. Só que no final das contas, sem treino é muito difícil do treinador resolver problemas, resolver questões. E o Varini, ele precisa resolver problemas, precisa resolver questões. Só que a partir de agora, eu acho que primeiro, ele vai ter mais condição de resolver todo esse problema, principalmente defensivo, que o Atlético está vivendo. E eu acho que a partir de agora também, com as sessões de treino, a gente pode até cobrar o Varini de maneira mais sólida. Porque ele tem um álibi muito grande em relação aos problemas que o trabalho dele ainda apresenta. Ele conseguiu acrescentar muita coisa. Eu não posso deixar de destacar isso. Como o Atlético se comporta melhor com a bola, como o Atlético tem mais repertório ofensivo, como o Atlético, ele se posta melhor dentro de campo, ele é mais organizado. Só que o problema defensivo que o Atlético lida hoje, ele faz que toda melhora que o Varini conseguiu trazer ao Atlético seja minimizada. Isso é péssimo até pensando na perspectiva do próprio Martins Varini. Então, o que a gente quer? Que os problemas defensivos sejam resolvidos, que essa herança ofensiva que hoje, eu acho que, assim, nos últimos anos, é o momento que o Atlético ataca mais organizado se mantenha, e que o Atlético, ele se aproxime de um equilíbrio para organizar a temporada. O Atlético, ele tem total condição de botar a temporada no lugar, passando do Vasco, passando do Racing, voltando a ganhar jogos do Campeonato Brasileiro. Mas, para isso, esse momento vai ser muito importante. E eu já tinha falado com vocês uma questão. Então, tanto para o bem, quanto para o mal, o técnico Martins Varini, ele ia ser um protagonista para essa reta final de temporada, porque você muda de treinador em julho. Então, é natural que, assim, num momento sensível do ano, tanto nas Copas quanto no Campeonato Brasileiro, o que o Varini conseguiu acrescentar à equipe, naturalmente, soa mais alto. E o que o Varini não conseguiu entregar à equipe, e o que acaba afastando a equipe dos resultados, também soa mais alto. Só que, dessa vez, negativamente. Então, o Varini, ele não está ali, começando um trabalho de maneira serena, calma, enfrentando times acessíveis. O Varini está começando trabalho na panela de pressão, em um dos anos mais conturbados da história do Atlético. Então, no final das contas, a dificuldade do trabalho do Varini e a responsabilidade do trabalho do Varini aumenta e aumenta muito. Rapaziada, eu quero conversar com vocês sobre parte tática, né? Tentar falar de campo e bola, porque os problemas do Atlético são muito nítidos. Mas, o que o Martin Varini pode trabalhar nesse período para que o Atlético possa voltar da melhor maneira possível? E com esses problemas, com essas questões que a gente vem falando, não vou falar 100% resolvidas, mas um pouco mais alinhadas para tudo que o Atlético precisa entregar, para tudo que o Atlético precisa melhorar. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3.kto.com. Utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus para você apostar no campeonato que você quiser. Segunda divisão do Congo, tem. Pô, terceira divisão da Noruega, tem. É só entrar lá na KTO e dar essa moral para a gente. Utiliza o nosso código, me ajuda muito, 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 muito. Rapaziada, vamos lá. E eu quero começar chamando a atenção para uma fala que o Varini repete há algum tempo sobre energia, que o Atlético, para conseguir sacramentar os resultados, para conseguir manter os resultados, para conseguir voltar a vencer, ele precisa de energia durante os 90 minutos. E eu acho que o Varini cometeu talvez o seu primeiro grande erro quando ele entende que ele precisa pontuar no campeonato brasileiro, só que o que ele faz? Ele não poupa nas Copas ou ele não usa um time misto nas Copas? Ele vai com o time titular nas duas, três frentes. Então o Atlético basicamente teve o time titular em três jogos em seis dias. O Varini não soube fazer essa administração de elenco nessas últimas semanas, o que acabou estourando tanto nas Copas quanto no campeonato brasileiro. Agora, com esses dias que ele vai ter também de recuperação física da equipe, primeiro, ele tem que se planejar melhor para entender prioridades. E hoje a prioridade do trabalho do Varini tem que ser pelo menos ganhar dois, três jogos no campeonato brasileiro e ver se dá tempo de focar nas Copas. Porque se o Varini continuar focando nas Copas, eu acho que ele não termina a temporada como técnico do Atlético porque a situação do campeonato brasileiro, aí sim, ela vai ficar muito mais difícil. Então acho que o primeiro ponto é entender onde a gente vai focar essa energia. E por que ele traz o ponto da energia? Porque o jogo do Varini exige muita energia. O jogo do Varini exige muita capacidade física. Porque é um time que vai jogar em bloco alto e precisa saber pressionar para recuperar essa bola, senão oferece transição. A gente foca muito na transição no último terço defensivo. Mas a transição defensiva do Atlético, ela falha lá na frente. Porque o Atlético é um time que pressiona mal. O futebol brasileiro todo pressiona mal, mas acho que dentro do contexto o Atlético consegue pressionar pior. Se o técnico conseguisse fazer, por exemplo, o Atlético perder a bola, mas ter essa recuperação rápida, ou ter essa pressão até o jogador que está fazendo a transição ofensiva errar, eu acho que a situação lá atrás ia ser muito melhor resolvida. Só que o mais estranho é um jogador que pressiona mal. O Zapeli é um jogador que pressiona mal. Aí sobra muito para os pontos. Ah, Thiago, então como pressionar melhor? Aí é do dia a dia do treinador. Mas acho que é um ponto de melhora que precisa ser visto, sim. Eu acho que a gente precisa entender também situações de abafo. Eu acho que o Atlético tem muita dificuldade em situações de abafo. Eu acho que o jogo da Copa do Brasil contra o Vasco representa muito como a inconsistência defensiva do Atlético, ela parte no momento que os times estão atacando até de maneira mais desorganizada, o que deveria ser o momento que a defesa do Atlético teria ali para crescer, não para ter uma queda. Mas a partir do momento que o time adversário bota muita gente dentro da área, nossa defesa fica perdida. E acho que o nosso treinador precisa entender aonde a gente deve ter essa superioridade numérica nesse momento de abafo. Por exemplo, pega o gol do Pumita Rodrigues. Rola um 2 contra 1 ali no Thiago Heleno dentro da área. Não pode acontecer esse momento. Não pode acontecer esse cenário. Então, a partir do momento que o time adversário, seja o Vasco, seja qualquer um, vier atacar nessa pressão, vier atacar nesse abafo, o Atlético precisa saber se sobrepor a esse momento. Ele precisa ter muita maturidade para resistir, como resistiu bem contra o Bragantino, como resistiu bem contra o Belgrano. A gente vai pensar em outros problemas. A questão do lado do campo, muita gente fala. Eu nem acho que isso seja um grande problema. Mas, assim, é importante você defender melhor. É importante você ter ali laterais e pontas com mais capacidade de dobrar, com mais capacidade de ter a primeira pressão, mas ter a cobertura também. Eu não acho que, por resistir a uma lacuna. O Atlético sofre ali porque, enfim, nuances do jogo. É natural que você tenha times atacando mais por fora do que por dentro. Aí, estou tentando pensar outros problemas que acho que a gente pode abordar da situação do Varinho. Eu acho que sair da pressão desde a saída do Fernandinho vem sendo um cenário complicado, até porque você não tem um volante com essa característica. Eu acho que, por exemplo, o Varinho, ele erra muito em deixar o João Cruz de fora. Eu entendo a titularidade do Gabriel, mas acho que o Varinho erra muito em deixar o João Cruz de fora. Ah, não quer abrir mão do Christian? Abre mão de um atacante. Usa o seu meio-campo como setor de mais protagonismo. Usa o seu meio-campo para controlar mais o jogo e até para poder se defender melhor nesse processo de transição que o Atlético vem sofrendo tanto. Sabe? O João, acho que é um cara que qualifica a passe, que se conecta bem com o Zapeli, que sabe tirar o time da pressão. Eu acho que, em questão de escalação, o João não ser titular. Absoluto. E o Julimar não ter a minutagem que merece são os problemas que mais me incomodam. Eu acho que a gente deveria arranjar um jeito de ter mais as situações de gol sendo finalizadas pelo Maestriani. O Maestriani, se você pegar os últimos jogos, ele criou várias situações de gol. Mas a partir do momento que você cria, 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 você tem o Zapeli num bom momento, você tem a possibilidade do João, você tem os que, sabe? Você tem um background criativo ali e as chances, elas caem no pé do Canobi. O Canobi tem outras mil qualidades, mas se a gente depender do Canobi para fazer os gols do Atlético, a gente está ferrado, a gente está rebaixado. Então, é por isso que a gente tem que olhar para o Maestriani e tentar fazer essas jogadas terminarem no Maestriani. Acho que a gente precisa encontrar mais nossos pontas em um contra um. É uma das principais bases do jogo posicional que o Varini opta a jogar. E acho que nos últimos jogos, os pontas estão mal no contra um, mas, por exemplo, acho que o Julimar foi pouco encontrado nesse contexto. Então, óbvio que tem muita coisa para melhorar. Óbvio que o trabalho do Varini não é um trabalho perfeito. Mas eu acho que tudo que o trabalho do Varini trouxe e precisa ser destacado, acho que traz credibilidade para ele e mostra que pode ser um treinador que primeiro tira a gente dessa situação e, segundo, um treinador que possa construir o castelinho dele de areia pelo Atlético. Possa construir o castelinho dele de areia, de algo sólido, de algo que a gente possa colher os frutos a médio e longo prazo. E eu não acho vergonha nenhuma para o Varini ouvir o Paulo Autor. Eu quero deixar isso claro. A gente pediu, por anos, o retorno desse cargo de direção técnica, o retorno do head coach, exatamente para dar esse respaldo ao treinador. O Varini é muito bom, mas não tem problema se ele não está conseguindo resolver um problema que eu não acho que surgiu com ele, que eu acho que já vem de muito tempo. A falta de perna eu acho que vem potencializando o problema defensivo que a gente já vinha desde a temporada passada. Mas se ele tem alguém ali que pode ajudar ele, volto a dizer, é o senhor Paulo Autorio. E assim, o Varini precisa fazer as escolhas certas de titularidade. Hoje, deixar João de fora, dar pouca minutagem para o Julimar, é um problema. É um problema. Hoje, apostar em Kaique Rocha, o Kaique Rocha está fundando o trabalho do Varini. E o Varini continua apostando. O retorno do Leolink para o gol vai ser um erro absurdo. Vai ser um erro significativo. Então, o treinador também precisa saber escalar bem. E acho que o Varini pode escalar melhor do que vem escalando, pelo menos na minha visão. Enfim, deixe um comentário aqui. E eu espero que sejam alguns dias aí. Hoje é dia 4. Uma semana, né? Uma semana para o jogo contra o Vasco. Dê tudo certo para nós. Tamo juntos. Forte abraço.